Olá, pessoal da TV Caras, prazer estar aqui com vocês. Estou falando do nosso espetáculo aqui, O Leão no Inverno, do James Goldman, direção do Ulisses Cruz, eu, Regina Duarte, Caio Paduan e um grande elenco. Trazendo essa obra para o teatro, acho que pela primeira vez no Brasil, é um texto incrível, falando sobre uma família dinástica de 1180, numa noite de Natal, tendo que escolher o seu próximo sucessor. Bem, o que vamos pendurar na árvore de Natal? As bolas ou as nossas cabeças? O rei tá velho, vai morrer e precisa escolher o seu sucessor. As intrigas e tudo o que vai acontecer com essa família nesse texto tão incrível. Eu faço o Henry, que é o rei, que está prestes a morrer. Ela lhe deu muitas crianças, mas nenhum filho. O rei Harry não teve filhos, ele teve três monstros. É um rei forte, chama-se Leão, é o inverno dele porque ele já está ficando velho. E como ele lida com essas questões familiares, é uma espécie de rei Lear. Existe uma lenda de um rei chamado Lear, com quem eu tenho muito em comum. Nós dois temos reinos e crianças que adoramos. E tanto ele quanto eu já passamos da idade, mas aí terminam as nossas semelhanças. E eu faço o Richard, Lionheart, ou para os brasileiros, Ricardo, coração de leão. É um personagem antagônico ao pai. Ele sabe que o pai, nessa noite de Natal, está prestes a decidir para quem vai o trono. Ele sabe que o pai tem a preferência pelo irmão mais novo. Se formos civilizados, poderemos deixar as nossas facas de lado e buscar a paz. Está em nossas mãos. E é um garoto, um garoto que não pensa direito ainda, um garoto tanto quanto tonto. Ele sabe disso e sabe que a mãe, que está indo para o Natal também, que estava presa numa masmorra, ele sabe que a mãe quer o trono para ele. Eu vou ser rei. Com toda certeza, meu amor, mas não esse ano. Chega o rei da França também, que tem promessas a serem cumpridas para o rei da França, porque Élis está ali, que é a princesa prometida para Ricardo. Élis, casa-se com o Richard ou vocês devolvem o vex imediatamente? Claro, conciso e bem colocado. Muitas nuances dentro de um castelo, muitas trocas, muitas confusões através de poder. Richard tem uma postura de bem poucos amigos, porque é um cara que já tem quase 30 anos e nessa época já é um homem feito. Nessa época ele já guerreava, ele já era conde da Quitânia, ele já tinha mais de 2 mil soldados com ele, já tinha um exército montado. E ele, em certo momento, perde a paciência e fala, bom, se você não vai dar o trono para mim, então eu vou tomar. Um ótimo programa para você, espero que venham nos ver no final de semana, aqui no Teatro Porto Seguro. Sextas, às 21 horas, sábado, 21 horas e domingo às 19 horas, até o final de julho. Venham! Um prato cheio para quem gosta de uma realeza, mas com muita verdade dentro de casa.